Vamos ao... a segunda reportagem do Decide Aí. As super sobremesas que são as novas apostas dos restaurantes de São Paulo. Gente, se preparem em casa, hein? Porque eu vou te falar um negócio. É enlouquecedor isso, hein? Na capital, não poderia faltar espaço para as sobremesas. Algumas de encher os olhos e de dar água na boca. Taças decoradas com opções variadas de recheios. Foi-se o tempo em que a única preocupação dos restaurantes era apenas o jantar. A moda agora é investir na apresentação e nos sabores das sobremesas. Que tem atraído cada vez mais clientes em busca de experiências gastronômicas inesquecíveis. Inspirada no milkshake americano e nos doces brasileiros. Já que resolveu misturar as tradições dos dois países e criou o próprio doce. A taça recheada leva clientes à loucura. E ganha cada dia mais fãs que vêm ao bistrô no tatuapé só para saborear a delícia. Alguns vêm, almoçam e jantam, mas vamos supor aí, 50% vem em busca especificamente da sobremesa. Boa parte dos ingredientes é de fabricação própria. Detalhe que dá mais sabor às 17 opções de taças que hoje ela apresenta no cardápio. São bastante chamativas, são coloridas, tem bastante chocolate e outros artifícios que chamam atenção visualmente. Se tornam elas esteticamente muito bonitas. E a moda das super sobremesas já invadiu Guarulhos. Nessa aqui, ganache, bolo de chocolate com calda quente, picolé de chocolate branco, bombom, morangos e castanha. Para dar um toque final na apresentação. É a Thais quem prepara todos os dias a... Essa sobremesa se chama Gran Le Maia. É uma sobremesa que a gente faz aqui dentro mesmo. E faz bastante sucesso aqui? Sim, é a mais pedida da casa. Nesse bistrô as opções também são variadas e sofisticadas. Essa mistura de sabores conquista o paladar dos clientes. Maravilhosa. Nós começamos a perceber que a sobremesa ela saiu de ser uma coadjuvante para se tornar o papel principal. A sobremesa no final de semana ela acaba sendo o campeã, né? A queridinha dos clientes. Onde já chegou a final de semana que nós vendemos 170 sobremesas. E vem fazendo muito sucesso com os clientes. E vem fazendo muito sucesso com os clientes.